Vou, 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 vou Não perdeu nada pro rap, então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Não perdeu nada pro rap, nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Oh, 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 oh Mata ele, caralho Mata ele, caralho Isso é verdade, caralho Isso é verdade, caralho Pro, oh, 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 oh Ha, ok, matei Ok Porque mano, você vai entrar pra lista seleta dos MC hoje que eu já matei É tipo matei Ok, confere Cheguei na final e matei Confere Tô no regional, confere Você só é mais um na lista porque eu sou tipo assassino em série E eu posso ser um assassino em série Mas hoje a vida é real, meu truta, não é seriado Mas se fosse um seriado, com certeza na minha frente hoje, meu parça Seu programa foi cancelado Na verdade não é o programa que é cancelado Porque sua rima não dura e a minha é duradoura Enquanto você acha que é só o programa cancelado Eu tô aqui, minha mãe, pra falar isso emissora É bem além de ouvir e dar o programa cancelado Porque eu quero ir pro regional e se pá também representar o estado Mas é além de ser da zona leste É além de tá certo, é além de tá errado Eles falam que eu arranco mais grito porque eu sou favorito Não, porque eu sou mais preparado Jogou no bigode Rimas em 3, 2, 1, rima! Aí meu parceiro, tá ligado que agora o Ocai já se vinga Na verdade na sua lista é melhor você escrever o Basque Porque você se matou com a própria língua Filho, cê não tá entendendo O porquê agora eu tô honrando a favela Realmente mano, você é assassino em série E eu não tô na série Minha vida não tá na tela Ela tá nas vielas que cê não viu Por isso o parceiro que aqui é a nova geração Realmente eles gritam pra você Porque você é favorito Vai perder para a revelação Cê não entendeu, meu amigo Tá ligado que agora eu vou te explicar De série em série eu vou fazer um serial Como se fosse matinal Já que cê tá no sofá, né não? Basque, basque Acho que cê não tem a arte de basquear Então mano já é de praxe Que agora eu aprendi a matar É fácil você fazer um sinal de negação Fácil fazer, só que agora toma bala A diferença entre quem faz gesticulação E quem na batalha de rima se garante na fala Carrai, carrai, catapurra Só os cachorros, Sessinha Catapimbas Gosta aí Barulho de quem gostou das rimas de basque Diferentemente, mente, mente, mente Barulho de quem gostou do versículo de Hokai Jurados votando em 3, 2, 1 Hokai, 1 a 0 e tudo que vai Então você volta com a sua mão pra cima A não ser que esteja um odor desagradável embaixo do seu subaco E o flash, por favor, cadê o flash? E o flash, e o flash, e o flash, e o flash, e o flash Cê vai o HD, cê vai o HD É 12 anos, não é 12 dias não nessa porra Vem, 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 vem Toma, 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 toma Caralho! Toma, 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 toma Caralho! Bota aí, 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 caralho! Hoje eu vou quebrar o basque, de costela por costela Na verdade é um contra dois, eu, você e sua panela Porra, eu não tô entendendo E ele fala caralho, caralho Mas eu admiro, cê tem hype por conta do trabalho Por mim não tem problema, um dia eu vou conquistar o meu Cê quer falar que você tem o mesmo objetivo que eu Mas a disposição não é a mesma que a minha Foda-se, eu errei, tá ligado que eu tô na linha Encaixando no beat como se fosse na palminha Na caixinha, até porque eu honro o noise Hoje em dia é microfone e caixinha, antigamente era palminha e voz E a gente rimava do mesmo jeito, com o mesmo respeito Com a mesma responsabilidade na costa e o sonho no peito Mas não tem problema, até porque isso você entendeu Tô carregando meu sonho no peito e pra isso eu vou ter que alvejar o seu É sem grito mesmo que eu te bato Você quer falar de panela Só que a plateia tava gritando pra você, seu otário ramela Ele tava recebendo o grito da plateia Mas ele não tava mandando ideia MC Fustado é assim Se eu perco é culpa da plateia Vai se fuder, assumiu seus ferrós Seja sujeito homem Tu fala só isso quando você tiver que tiver com microfone Ele quer falar uma pá de bagulho Você falou até da língua Que eu vou me matar Só que eu não vou me matar enquanto a lua língua Porque eu sei qual que é a verdade Eu sei que cê é otário A língua é uma faca de dois cumbis Mas tá afiada em direção do adversário Não vai ter como, mano, no primeiro round Você só apanhou Pra mim você é um MC Fraude Sem maldade Você não é MC Você tá só de enfeite No primeiro round eu te bati Vai deixar eu ser glória Você quer ver com o leite? Vai se fuder, sem maldade Agora você não tem argumento Beat do minigame pra matar o MC com mini talento Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round na Casa Zonalha SD Esse é o último round da batalha dessa edição Tá valendo vaga pro Regional Pode levar os moleque pro Estadual Do Estadual pro Nacional Do Nacional, Deus sabe lá onde Entendeu, parça? Nacional, torneio galáctico de rima Então o bagulho é o seguinte Levanta seu flash que nós não esquecemos Que agora é a final E levanta sua mão, todo mundo que vê Ficou até o final Muito obrigado, mano Vocês fazem essa porra acontecer Vamos que vamos, DJ Marcelo Bota esse cara na leste 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 Rima de três 3, 2, 1... 3, 2, 1... Quem rima melhor, isso daí você não tá fazendo Olha no meu olho e acha que me timida Ô moleque, vai se fuder O que eu ganhei de batalha, cê não usou o banheiro na vida 3, 2, 1... Rima! Sequela, tá ligado que agora eu quebro sua pistela? Na verdade, o que você usou de banheiro, cê usou de batalha Até porque quando você rima, caga nelas Entendeu meu pai, cê erou Tá ligado, mano, que eu tenho a esperança Que ainda era se eu tivesse futilidade nas minhas palavras Que aí eu teria a pureza de uma criança Você realmente tem a pureza de uma criança E eu também tenho Quando eu olho no seu olho e vejo esperança Mas minha rima, cê falou que é cagada E eu vou falar que isso é verdade Minha rima é tipo dar uma cagada Eu não quero, mas é necessidade Tá ligado, parça? Que é que eu tolero, faço improviso É necessidade, não te ganho Porque eu preciso, sim, porque eu quero Acho que você não entendeu Mano, você quer falar que é só necessidade? Realmente é minha necessidade Como se eu tivesse viciado, mano, dentro da mentalidade Tipo o momento da mentalidade, mano Só que sabe que eu te mato Isso, essa é minha culpa Porque, mano, sabe que eu te mato Você falhou na rima e também na conduta Sabe por que que eu vou te bater? Porque, truta, você é uma puta Porque eu te bato, porque eu preciso e eu quero É necessidade dupla Cadê o tempo do beat? É a necessidade dupla Na verdade, é necessidade dupla, sim Porque é porque eu quero e também quem me escuta Toma, agora você vai entender Parça, tá ligado aqui? Eu faço o jogo Vou aparecer na dobro Nós dois errou até o drop Só que eu não errei na minha rima Eu fui mais da hora Eu fui hip hop Só que, ô meu parça Você acha que você é o melhor? Que você tá mais preparado? Eu errei o drop e continuei rimando Você errou o hop, mas não tinha gaguejado Macha, macha, macha Barulho, pensa batalha Cê é louco? Isso daqui foi o puro suco do sumo do que esprememos hoje Certo, mano? É o hip hop MC se matando até chegar aqui O melhor conteúdo do hip hop que você só encontra na zona deste A melhor vibe do Brasil, ó Doze anos em atividade Barulhinho, barulhinho Barulho, quem gostou das imagens de basquets? Ok Eita, cara aí Barulho, quem gostou das imagens de ok Pela plateia de basquets Vamos lá, jurados em Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Basque é grande campeão Um, um é a trincheira 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 E aí, antes de mais nada Mais barulho pro Luka Chegou aí, ó É, barulho, tá Barulho, tá Barulho, tá Ainda bom, vem falar Moleque, zica demais, mano Tá colando aí vários dias Amassando tudo